Sobe no seu fofinho Pega no rochinho dela Pega no setinho dela Pega no ombro dela Assim devagarinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor E aí? Se ela só tá me derrubando Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se ela só tá me derrubando Dizendo que aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, muito quente Tá frio, muito quente Pega no setinho dela